A noite cai na sede Percorrendo peraqueiro Avissando a rapaz Pra agitar o esqueleto O movimento se transforma Como sangue e impulsação O sexo toma forma Da menina sem coração Não, não, não Quando vem essa magia Como é que chama esse som Dizem que é hoje Outros dizem que é rock'n'roll De onde vem essa magia Como é que chama esse som Dizem que é hoje Outros dizem que é rock'n'roll Continua na lucrece A malícia e a encenação Tônicas e atitudes A busca de emoção São jogos de palavras São jogos de palavras Dizem que é rock'n'roll Dizem que é rock'n'roll 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 São jogos de palavras São jogos de palavras Que vem essa magia Que vem essa magia Como é que chama esse som Dizem que é hoje Outros dizem que é rock'n'roll 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 Rock'n'roll